Entendeu? Mas é grandioso, é espetacular, dá pra discutir se não é a maior contratação do mercado brasileiro na temporada, tomara que ele chegue bem, o futebol brasileiro agradece, Rizek. Olha, maior da temporada, não parei pra pensar nisso. Olá, seja bem-vindo ao canal, eu sou o Lênio, o assunto agora é a volta de Filipe Coutinho para o time do Vasco depois de anos, depois de passar por seleção, por Liverpool, por vários times da Europa, Filipe Coutinho está de volta, o mágico voltou. Uma das maiores contratações no Brasil, é do Vasco, analisa o comentarista Lino, deixa o seu joinha, o seu gostei, se inscreva, acredito ao Seleção Esporte TV da Globo, vamos ao vídeo. A situação do Vasco também não era fácil o ano passado e ele encara essa situação da mesma maneira, com muita vontade e acredita que pode melhorar essa situação do Corinthians. O Carlos Eduardo Lino, eu queria a opinião do Lino sobre um fato que também acaba de acontecer, mais cedo do que o Ramon Dias, mas o Vasco anunciou o seu novo reforço, Filipe Coutinho, com esse vídeo aqui, está de volta ao Vasco da Gama. Quando você partiu em busca do sonho de menino, ainda era um menino. Mas você sempre foi e se comportou como um ídolo. Por isso, seus sonhos também eram nossos. Seus gols, seus dribles, suas conquistas, nossos. Aquele coração infantil carregava a nossa cruz, com leveza, alegria e respeito. E a gente tinha certeza que por baixo da amarelinha e de qualquer outra cor, a saudade batia no seu peito como batia no nosso. Gratidão não é uma qualidade, é uma demonstração de amor. Você, que sempre foi sinônimo de lealdade, uma referência para a nossa família, sempre será um de nós. Então, entra, que a casa é sua! Boa tarde, Lino. Qual o seu nível de expectativa para Coutinho de volta ao Vasco? Boa tarde, Rizek. Dá-lhe prazer te rever, Elano também, amigos. Cara, eu tenho muito receio quando eu falo sobre isso, porque eu adoro essas histórias, ponto. Você trazer um ídolo de volta, você repatriar um grande jogador para o futebol brasileiro, você ter de volta no nosso mercado uma estrela como ele é. Mas, tanto ele quanto... Vamos lá, vamos trazer alguns exemplos assim. O Alex Teixeira veio ainda há pouco, num outro nível, completamente diferente, por identificação, porque gostava do Vasco, porque gosta do Vasco, né? Nesse vai e volta dele, ele não conseguiu entregar. Douglas Costa, ainda há pouco, no Grêmio, né? Também voltou, não conseguiu entregar. Às vezes os caras voltam com o peso da responsabilidade de carregar o clube, de ser o ídolo de volta, de ter... E essa responsabilidade, vocês são jogadores, no dia a dia, acaba colocando o cara numa outra posição que não só a de jogador de futebol, ele acaba sendo muito mais do que o jogador de futebol. Na hora que o Coutinho tenha vindo, com a cabeça completamente focada no campo, nas coisas do campo, no dia a dia dele, naquilo que ele possa entregar, porque ele é gigantesco, cara. Ele é um jogador fora do comum. Tomara que o peso disso tudo não atrapalhe ele no dia a dia. O Vasco já é dirigido por um ídolo, pelo Pedrinho, né? E tomara que o Pedrinho consiga colocar no dia a dia do Vasco, preservar até o Coutinho de algumas coisas, de algumas exigências, que o futebol às vezes traz para o ídolo. E não é justo que se faça isso com ele, entendeu? Mas é grandioso, é espetacular. Dá para discutir se não é a maior contratação do mercado brasileiro na temporada. Tomara que ele chegue bem. O futebol brasileiro agradece, Rizek. Olha, maior da temporada, não parei para pensar nisso. Acho que é uma expectativa gigante. E você, o que espera de Coutinho no Vasco, Elano? Eu concordo com tudo que o Linho falou, assim, porque eu lembro do Coutinho iniciando, né? No Vasco, assim, era um menino que eu me enchi os olhos, né? É um cara que tem um talento incrível. Eu também concordo, sim, que ele é gigantesco. Se ele estiver em forma, com toda essa atmosfera alterada a favor do Vasco, que, como acabou de falar, gratidão, igual ao amor, né? Se refere ao amor. É o amor que o Pedrinho tem pelo Vasco. É tudo que está acontecendo dentro do Vasco hoje é por amor. O cara que comprou uma briga, que ninguém acreditava que isso poderia acontecer, e ele está lá dando a cara por amor ao clube, né? Isso é bonito. E traz um jogador que tem essa identificação dentro do campo. E esse cara, eu não tenho dúvida também que ele está vindo com toda... Nesse momento de dificuldades, assim como foi o Thiago Silva estar vivendo no Fluminense, é porque tem essa paixão. Então, eu acredito que o Coutinho inteiro, ele focado no campo, ele vai trazer muito resultado para o Vasco, pela sua qualidade, pela pessoa que ele é, e outra coisa, pelo bom momento que o Vasco está vivendo. Acho que tudo isso aí favorece tanto ele quanto o Vasco. Então, o momento, o treinador é um treinador que basicamente já conhece o clube e vai conseguir encaixar ele numa situação tática que precisa o clube hoje. E realmente, assim, é um encontro como a própria maravilhosa, a apresentação, sabe? Abrindo a porta de São Januário, pode entrar que é a sua casa. Então, tenho certeza que ele está vindo com muita felicidade. Já que você provocou e o apresentador gosta de fazer ranking de listas, eu acho que a maior contatação da temporada, até aqui já testada, é o Nico de la Cruz no Flamengo. Jogador de um nível internacional altíssimo, que está jogando uma Copa América e jogando muito bem. E estou com muita expectativa para o Thiago no Fluminense. O Coutinho, acho que as últimas temporadas dele não foram boas, né? Agora, a bola, ninguém duvida que ele tem para ser uma contratação bombástica, ainda mais no clube do coração dele, né? Sucesso para o Coutinho. E, assim, um minuto depois do Dali trazer a informação aqui do Ramon Dias com o contrato assinado, porque já era uma informação que vinha sendo ventilada na imprensa e na empresa. O Corinthians divulgou essa imagem do Fabinho Soldado, dirigente corintiano, o presidente Augusto Melo, e o Ramon segurando a camisa do Corinthians. Então, já é oficial. Ramon Dias, novo treinador corintiano. O Corinthians encara hoje o Vasco, que anunciou o Coutinho. Deixa eu dar uma informação também aqui de negociação. Se você assistiu ao Seleção ontem, ouviu o meu vídeo do GE, você viu falando da troca que não deve rolar, né? O negócio esfriou muito, do Gabigol pelo Dudu. Eu trouxe a informação, porque é assim que eu tinha entendido o negócio, de que era uma troca sugerida pelo Palmeiras. E é assim que ela vinha sendo noticiada. Hoje, se você acessa o portal UOL, por exemplo, você vê que é uma guerra de versões. O Palmeiras sustenta que quem sugeriu, quem primeiro sugeriu a troca foi o Flamengo, e o Flamengo sustenta, como está publicado no UOL, que quem sugeriu a troca foi o Palmeiras. Eu conversei com as pessoas dos dois clubes, e confesso que eu não tenho condição aqui, ouvindo os dois clubes, de dizer, não, foi esse que sugeriu, foi o outro que sugeriu. Mas afirmo com segurança que isso também me parece irrelevante hoje. Quem teve a primeira ideia de ventilar essa troca. Porque o que está confirmado, e isso eu posso afirmar ouvindo os dois clubes, é que o negócio esfriou. Que chegou a ser avaliado pelo Flamengo. O Flamengo inicialmente achou que poderia ser uma ideia, já que o Gabigol pode sair de graça em janeiro do ano que vem. Existe, de fato, está confirmado, o Palmeiras confirma, que realmente já entregou um pré-contrato para o Gabigol a partir de janeiro. E o Palmeiras diz o seguinte, ele, Palmeiras, não se acertou ainda com o Gabigol. Que ele poderia fazer uma troca depois de se acertar com o Gabigol. E que o Palmeiras aceitaria uma troca pelo Dudu. O Dudu está numa situação difícil hoje no Palmeiras, como eu já expliquei isso. Desde que ele quis ir para o Cruzeiro e ficou, a presidente Leila não fez questão de esconder que ela gostaria que o jogador tivesse ido para o Cruzeiro. Porque ele procurou o Cruzeiro, fechou com o Cruzeiro, teria uma compensação financeira. Ele tem contrato com o Palmeiras até o fim de 25. Eu não sei, não consigo, conversando com os dois clubes, afirmar aqui para vocês exatamente de quem partiu a ideia. O Palmeiras me procurou ontem para dizer, não, a iniciativa foi do Flamengo. O Flamengo é que quis envolver o Dudu na troca. Eu não sei quem teve a primeira ideia. Sei que a ideia foi debatida, foi discutida e ela esfriou. E esfriou também, como eu informei ontem, porque nem o Dudu, nem o Gabigol se sentiram confortáveis para nesse momento fazer a troca. Os jogadores também, no primeiro momento, olharam, mas nem os jogadores levaram adiante a ideia. Então a tendência é que o Gabigol siga o jogador do Flamengo, pelo menos até o fim do contrato. O Palmeiras, nesse meio tempo, está tentando fechar com ele. Já tem um contrato na mesa do empresário dele para, a partir de janeiro, defender o Palmeiras. Ele sairia de graça do Flamengo. E o Flamengo, como você lê em vários lugares, está se movimentando em outras frentes no mercado. Essa troca não vai rolar. Então eu só trago essa informação que me foi passada pelo Palmeiras. O Palmeiras está dizendo que não, não foi ele que teve a ideia. Mas, sinceramente, eu acho que é irrelevante. Quem é que teve a primeira ideia? O fato é que foi debatida e a troca não vai rolar mais. E a situação do Dudu e do Gabigol. Agora, a ver, o Gabigol está relacionado para a próxima partida do Flamengo. E o Dudu é jogador do Palmeiras, desde que voltou de lesão. Foi relacionado sete vezes, entrou em campo em três, nunca por mais de 30 minutos. A ver como será a vida dos dois agora. Vão seguir, pelo menos, onde estão, Elano. Essa coisa de lidar com o ídolo, ela é complicada, né, cara? O Dali, sobre a história do Coutinho, viveu coisas parecidas no Internacional. De você voltar, o ídolo voltando, o peso da responsabilidade, de você sai, não sai. É pesado isso, cara? É difícil, porque tu cheira uma expectativa muito grande. O Felipe Coutinho vai gerar uma expectativa muito grande. Ele é o que ele representa para o Vasco, né? E ele volta para a sua casa. A vantagem disso tudo, e concordo com vocês, o que falaram, é ter o Pedrinho. Um cara que sabe de futebol, que conhece o futebol, e que vai segurar algumas broncas, e vai deixar ele à vontade, imagino, né? Para poder ele desempenhar dentro do campo. Eu acho que é o principal, e o que a torcida do Vasco quer. E ter um time, porque senão vai recaer tudo em cima dele. A partir do momento, o que acontece indiretamente, a partir do momento que não consegue um resultado, o que o time não vai ver, vai... O ser líder era porta-voz, cara. Qualquer coisa falavam contigo. Não, mas tem uma liderança que é inegável, e que ele vai ter que assumir. Essa liderança técnica, e dar entrevista. Cara, está voltando um jogador, que vem da Europa, que tem história no clube, e que ele não pode fugir dessa responsabilidade. Que é, em algum momento, falar para a torcida, botar a cara para bater. Isso aí, a gente não consegue fugir disso aí. Agora... Quando está ruim, vai chamar a gente. Então, quando está ruim, cara... Vai ser ele que vai ter que aparecer. Mas não porque ele seja o culpado, senão porque, cara, gera uma expectativa muito grande. Mas nisso aí, eu acho que ele tem uma vantagem. O Pedrinho é um cara que é do futebol, que conhece, que está aí por amor também ao clube, e que vai tentar segurar algumas broncas. O Pedrinho é um cara que 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 é Obrigado por assistir.